Que hoje o baile me chama, me chama, me chama Que hoje o baile me chama That's why the beat Hoje é dia de maldade né, já liguei os amigão Que hoje o baile me chama, me chama, chamando Já desintoquei o foguetão, chamado de avestrão Aquele que quando elas veem já fica piscando Hoje é tudo no nome do pai, ninguém entra, ninguém sai Os amigos fez festinha no cabaré Sem a pica American Pie, eu seleciono as que vai Hoje é aqui, só não transa quem não quiser Hoje é aqui, só não transa quem não quiser Eu tô correndo de perreco, quero dinheiro Pra amor eu tô sem tep Eu tô correndo de perreco, quero dinheiro Pra amor eu tô sem tep Eu tô correndo de perreco, quero dinheiro Pra amor eu tô sem tep Eu tô correndo de perreco, quero dinheiro Pra amor eu tô sem tep Pra amor eu tô sem tep Hoje é dia de maldade né, já liguei os amigão Que hoje o baile me chama, me chama, chamando Já desindoquei o foguetão, chamado de avestrão Aquele que quando elas veem já fica piscando Hoje é tudo no nome do pai, ninguém entra, ninguém sai Os amigos fez festinha no cabaré Sem a pica, American Pie, eu seleciono as que vai Hoje é aqui, só não transa quem não quiser Hoje é aqui, só não transa quem não quiser Eu tô correndo de perreco, quero dinheiro Pra amor eu tô sem tep Eu tô correndo de perreco, quero dinheiro Pra amor eu tô sem tep Eu tô correndo de perreco, quero dinheiro Pra amor eu tô sem tep Eu tô correndo de perreco, quero dinheiro Pra amor eu tô sem tep Eu tô correndo de perreco, quero dinheiro